...Live Ok Só para arrancar com o cubista Só para ver se isto está bom Vocês agora vão ter de dizer É que como isto é Twitch e tal De ver se isto está como deve ser Eu testei e tal isto parecia-me que está bom Ok está a aparecer Estamos ali, estamos a aparecer Cada frames é o que eu estou E ok Eu estou bem grande porquê É a apostar Oh mano Obrigado todos Agora está E... Manage o seu canal direto para a sua Zona Up Ok Vou trocar para isto Em cima E está oh Espeta-se lá Está Não está? Está incrível Agora eu precisaria de saber Alguém que me vá a ouvir a stream Para ver se o som está a ir todo como deve ser Que eu estive aqui a fazer uma cena Só para ver Só para... Diga-me só Um telemóvel Um telemóvel Aliás Estava a ouvir música porquê? Eu estava a ouvir música no carro Será que estou a ouvir o teu... Epá Foda-se Já no Discord Tens o áudio dele Ah tenho? Epá então não me passo o áudio Epá Como é que eu faço isso? Podes fazer medo Carregas com o botão direito No cena dele Faz nada Faz nada What? Eu não sei Eu não sei Não aparece... Não aparece nada Ou te carregas por cima da imagem dentro do stream dele? Não aparece nada Não aparece nada Não aparece nada Do lado do GTA Online Nice Obrigado Temos 5 viewers Temos 5 viewers Olá pessoas É o Leon Somos os 4 e o Leon Somos os 4 e o Leon De certeza Porque eu estive a fazer mudanças E não faço ideia Como é que está a minha vida de momento Tá? Oh! Tá impecável? Não Não Não? Não sei Já desliguei Ah bocá estava bom Ah bocá estava bom Estou nessa 1 Eu lembro-me De conseguir ver Aqui Merda do chato está a aparecer numa coisa Porquê que... E de... Will you do that? Ah não me dei Bem pronto então Oh caralho Ah isto se calhar não se ligou Ahn... Bem Vou ter de estar atento ao chat No... Olha Leon É isso E da Leon Automode is enabled for this channel Eu não quero Automode No telemóvel eu não estou a ouvir nada do stream Não estás a ouvir nada do stream? Zero som? Uhum Yeah Não passa sonho Passa sonho Não passa sonho Não passa sonho Eu acho que é isto E agora já deve estar a dar som Ya Leon diz-me de som Fala-me de som Fala-me de som Nossa senhora Nossa senhora do som Não vejo nada Sim não vejo o teu jogo Mas... Sim o meu também Nem ouço nada Não se ouve nada ainda Caralhete Caralha Já não sou-me de nada Eipá mas devia Ah pera Ah, é aqui, onde é que eu estou? Estou perdido, é aqui. Ah caralho, agora não consigo mudar isto sem fazer a coisa. Bem, vou mandar abaixo a stream e voltar a ligar. Nice. Então tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Ah, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vai para fazer uma ação sozinho, é? Obrigado. O Leon disse obrigado porque tipo, ele é a única pessoa que vê isto. O Leon disse obrigado porque tipo, ele é a única pessoa que vê isto. O Leon disse obrigado porque tipo, ele é a única pessoa que vê isto. Eu acho que estamos lá. Olá. Muito bom. Ok. Tem som? Agora acho que já tem som. Deixa eu ver. Tem som. Agora. Som sim? Som sim. Som sim. Ok. Está a trocar como deve ser. Vou parar. Arocar. 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 Como é que eu criei uma ação? Tipo quando entras no Coiso Alguém te lhe explique Eu estou aqui a ver outras merdas Estou aqui a ver outras merdas E vocês estão a fazer perguntas Perguntas complicadas O gajo está aqui concentrado E não deixa um gajo Concentrar-se Vocês estão só fodidos Calma Isso é preciso de muita calma Caralho Mas o som já está Alô Leon Agora estás a ouvir Estás? Espero bem que sim Eu acho que estás Espero bem que o meu som também esteja bom Eu estou a ver a stream como deve ser Eu estou a ver a stream como deve ser Eu acho que isso é da tua net Começa a gritar que é da tua net Porque eu estou a ver a stream como deve ser Eu quero aí saber do son Eu sou o tom Pode ser do teu lado Se calhar O som estava ok Ai Jesus Esperando-se Ah pois eu gostava de ter várias qualidades de imagem para ti Mas eu não tenho E o sac Ai sac Oh pronto Ok I got five on it Epa Por acaso eu não sei como é que se faz essa cena Pois Exato Só aparece find a new session É antes então Temos de ir para o Oh não Espera aí Eu vou só para o coiso e mando Não é preciso Não é preciso Eu estou para casa e mando o desenvai Há som E só som É para a man mas Não Mas a imagem está a dar Não Não Eu estou a ouvir a imagem Eu não estou maluco Sim Eu não estou maluco Vão comprar Meto o Vodafone com o que vai ser Eu achei Eu por acaso acho que tenho que trocar ele Para o Vodafone aqui Tens de comprar o PS5 A moda PS5 Esse vai ser Ok força Força Leon Força Barato não vai ser O Leo vai abandonar e vai ver outro stream Ele disse caguei para vocês Vocês são uma merda Só vejo som E que é culpa é nossa Só vejo som E a culpa é nossa Por isso olha Orienta-se Disse ele Estou-te para o caralho Dei unsubscriber Our friend Não Voltaste O que é que dizes Consegui ver no outro stream Caralho Mas isto é o que Mas o outro stream Se calhar tem outros Tem outras opções Nós como somos elitistas Aqui só se vê com qualidade Para fazer private session Tens de sair Para o modo story Faz lá tudo Mas não é preciso fazer private Sim sim Mas estou a dizer Já foi É sair modo story E a gana seca Então não sei Tente usar 4G Assim muito rápido Só para ver o que é que acontece Deve estar a usar o wi-fi Ah estou no tablet com wi-fi Eu estou com wi-fi Eu estou com wi-fi Tenta Tenta Não mas yes Estás com wi-fi Não é uma coisa Estás a ver bem Isto é do teu wi-fi Só pode Tente ser Barata está a ver bem Está-se bem Eu duvido de mim Porque Eu também estou a ver bem Estou tipo na mesma casa Estás a ver Sei lá Eu estou a ver bem O Kimado está a ver bem Estás todos a ver bem Não precisamos de óculos Está-se bem A mesma É provavelmente porque isto só tem 1080 disponível E a tua net não está fixe para 1080 É 1080 a 50 fps é puxar um bocadinho pelo Twitch É né Sim Calhar exagerei nos 50 fps Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um gajo Se não tiver o O Pois isto também pode ser do Seis viewers WTF oi, 6th viewer, como estas? oi 6th viewer, quem é o 6th viewer? se estavas á espera do Morais caga nisso ele não ta online ele tava a fazer stream do Last of Us Morais faz nos rave faz aí ganda rave rave da mula está toda a gente a querer ver Last of Us estamos aqui a brincar com isto venham para aqui pedir Last of Us para ver o que é que vos acontece isto é posto cara ao jogo bora cagar nisto eu meto só e vocês veem são só vocês a ver-me jogar Last of Us de nariz no posto, vejam isto se brinque-se vou fazer uma cena que não queria mas vou tentar no brazo mas fazer o que? as carregas WTF bug me com um face wow crazy bug me com um face wow that's crazy man olha eu estou a ir até a minha casa para começar o heist Foi quase, foi quase. Eu só vi uma símbolo no minimapa, não é possível, é o que é que era. Vocês estão todos no mesmo sítio? Não. Agora está numa... Ah, vocês estão a fazer shenanigans. Eu só mandei um Titan contra o Ukimato, mas ele desviou-se no último segundo. Vamos ao Ammonation que eu preciso de... Comprei os mambitos. Yeah, mambitos. Mambitos. Estás a fazer login com o Face, eu sei que estás a... Isso é uma cena que não se faz. Nunca mais. Yeah. Olha, não sei. Face no gaming, é só isso que eu tenho a dizer. Cuidado. Yeah. Vai ser muito mau. Yeah. Yeah. Um Instagram chamado Último Segredo de Fátima acabou de seguir o Amok da 5. Grande Último Segredo de Fátima. Instagram oficial do documentário Excel Último Segredo de Fátima. Ah, ok. Então não conta bem. Qual é que é o Último Segredo? O Último Segredo, eu sei qual é que é, porque tem Conects aí na igreja. És famoso. A sua rua é. E diz que... O que é que eu vim aqui fazer? Diz que 2020 vai ser o final do mundo, vamos morrer todos de uma pandemia, mas que na realidade vai sobreviver uma pessoa... Oh, vai ser Jesus. Não, não é Jesus. É o Trump. Imagina. Imagina. Não. Mas é o Bolsonaro. É o único que vai sobreviver. Ah, é a mesma coisa. E vai-se tentar clunar ele próprio, mas é mulher. Hum. 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 Que ele já vai conseguir fazer um homúnculo e, portanto, já, depois ele desiste, entretanto, e o mundo acaba, de facto. Ah. Perdeste-te um bocado aí no meio, mas sim. Não. Eu sei exatamente... Eu sou exatamente o melhor que estava, sempre. Eu apanhei a parte do Bolsonaro, é um homúnculo. Não. Não, não. Bolsonaro não é um homúnculo. É isso. Bolsonaro vai criar um homúnculo. Ok? Não é bom, não é mesmo. Sim. No browser do PC, consigo ver-vos, mas não consigo fazer login. Isto é ridículo. Login. Login. Não precisas fazer login. Estamos aí. Estamos bem. Então, mas depois não consegues falar, não é? Ah. Ok. Então faz login. Então... Ah, mas não consegues login no PC. O quê? Login no PC. O quê? No Twitch? No Twitch, portanto. Isso é muito estranho. O Beca. Já mandei invites. Oh, oh. Luís. Ah, eu estou a ver o invite ali, puto. Desculpa, desculpa. Ah, o Leil não se lembra da passe. Esse é que é o problema. Oh, não. Faz reset. Reset. Oh, não. Faz reset a passe. Melhor do que entrar com o face. Melhor do que entrar com o face. Melhor do que entrar com o face. É verdade. Ah, desta vez não sou o único, não está com o comando. Ok. O Nuno vai trocando. Eu tenho tudo, f***. Nice. Estou para apontar, estou com o Rato. Ok, 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 got it. Já mudou o icon, entretanto. Se há alguma coisa qualquer com Sniper, não vou f*** isto tudo. Ah, apetece-me de mandar Sniperlers de comando. Tem auto-aim, o caralho. Parece que não tens anos de controlar cacos com a WASD. Exatamente, e tenho, a CMS. Deve ser-me para olhar para trás e para... Não, mas o comando é mais fixe para... Para tudo. Comando é melhor. Eu não consigo jogar com o teclado nisto. Incrível, continuo mais para usar. E estou de chinelo, agora pensem. Eu não fui mudar o meu cabelo, mas esqueci-me. Não tenho mais para usar do que eu, desculpa lá. Eu continuo com o cabelo do Tiger King. Isto está a fazer skip, não dá? Ah, ah, já dai. Ok, obrigado. Desculpa. Desculpa, amigos. Parece. Ora bem. Outra vez. Ah, isto quando é o início, faz sempre isto. Ok. Eu já comprei a ammo toda. Por que é que ainda consigo comprar a ammo? Essa é que é a minha questão. Compra mais. Ah! Tipo, entre o outro menu e este menu eu gastei a ammo. Não sei como, mas... Como é que tu és? É assim. É assim. É assim. Tá bem. Pronto. Sou para ir. Ok. Eu sou o que? Nem percebi. Bom. Só que para vocês quiserem. pegar o outro. Oh. Ok. Um gando a bote. Ok. Eu acho que o blindado. Sempre. Não vou por isso. Não, não é. Levem-no. Levem-no. Ei, vocês estão a ver. Vou botar para. É preciso levar o blindado? Ah, não sei. Levem, levem. Nunca se sabe. Eu sou o Bayer, por isso não vou blindado. Foi uma cena qualquer. Agora, o veículo. Temos quatro. Só vi três. Está ali, Grandabot. Deve ir contigo, certo? Grandabot. Ei. Estás a ver? W-A-S-D da merda. Batiste. 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 Não. Não. Batiste. Agora que alguém vem contra mim. Xê. Esta moto ao 4 é fixe. Já. Acabei de ser. Vou morrer no caminho para lá, vocês estão a insistir. Não. 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 Jovem. Vou morrer no caminho para lá. Eu, eu, eu não sei como é que na Twitch, na Twitch tipo aparecem os... Puta-se. Dá para ter tipo vários... Vai para longe. Não é que é Zé. Uhuuu. 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 Toma. Querem-te fazer, gente. Ah, estou. Desculpa. Agora estou com as teclas do... Lasta o vaso. A cabeça. Oh no. Falta chegar aos gays do FBI. Toma, já estão na posição ou como é que é? Já. Ah, ok. Já vi os gays. 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 O que agora é para matar toda a gente? A menos este... Esta gays é. Foda-se, consegui, diz o leão. Oh, não foi. E aí, anda leão. E anda leão. Não. Seca. O que? Os gays são o que? Os gays são iguais. Não sou nada. Não sou nada. Eu não tenho a calabra bocha. E é? Pois é, a única diferença é agora. É agora. Muito bonito. Oh. É ó... Jesus. Tome. Vai vir um daí Estou a vê-lo, estou a vê-lo Aparecem todos os alunos da Flul What? O que? A casa do cabelo? Falta ali um, vão ali ao ultimo, vão ao ultimo, filhos Mais gajos, é pá que chatos Acho que agora é para vazar Onde é que está o meu carro? Foda-se Já foi? Alguém vem comigo? Eu vou, eu vou, eu vou Neste carro bem podre Foda-se é o que é? Let's go Fala em um Bora meuinst O gajo ainda ficou lá Vá Vamos embora, vamos embora, vamos embora Foda-se Easy, easy Easy Está a ver, tinha dado jeito... Ah não, os nossos carros desapareceram, não é? Desapareceram, aliás. Ia dizer que tinha dado jeito o Kuruma, mas não. Faças nada, Luís. Eu não. Faças nada. Não dizes fazer nada? Caralho. Eles eram maus? Não sei. Era a polícia, acho eu. Mas vocês estão com o Mocker, não? Já não. Não. Ah, mas está bom. Claro. Caraças. Eu vi isso a acontecer. Está-se bem. Também não havia dezenado. Colab. Também não havia dezenado. Estava, estava. Eu leio. Conta cenas. Como é que é essa vida? Vai bem? Muito Covid ou pouco Covid? Ele está na terrinha. Deve ser pouco. Pode lá. Pode haver, não é mesmo? Ele diz-te que tese. Claro. Eu é que rebentei com os gás todos. É uma plantina, meu. Rocket Launcher, este Zamanela, que eu fico falando. E 10? 14. Yeah! Vou comprar mais um colete. Logíssimo. Já posso comprar mais um colete? Acho que sim. Tem um colete. Tem um colete. Tem um colete. Não é. Depois eu achei-te e evito é mais importante. Está, mas ainda falta muito para acabar esta tese ou não? Leti. Estão associada a construções humanas em florestas tropicais. Ok. Amazônia. Estão atrasada, com todas as teses no mundo. Sempre. Estão sempre atrasadas. Acho que não há tese que esteja sempre a tempo. Não. Atenço o Covid. Ah, pois. Agora atrapalha essas cenas todas. Também atrapalha aqui os servidores da Rockstar, aparentemente. Atrapalha... Então o Covid já existe há oito anos, pai. Já. É que é mesmo. Servidas só pioram, não melhoram. Mas vais ter na PlayStation 5, pá. É muito. Incrível. Incrível, pá. Foi o lançamento mais fixe que eu vi. É. Aquela cena toda. Não estava nada à espera. Começou logo. Tipo... Mesmo a bater logo ali. Espetáculo. De toda à espera. Parece um... Um faz profundo. Opa. Vocês acham que... Acham que parece... What? Um perfume a pé, sim. Parece um bocadinho. What? Mas... Tipo daquilo assim, bué, estiloso. Estás a ver? Não. Não estou. Tudo. Parece uma nave espacial. Fixa. Parece um rote. Foda-se. Parece. Sim. Ah, quem é esta moto estúpida? Eu não gosto das cores. É só. É super louco. Ai, se é a moto que voa. Ei, o Barata comprou a moto que voa. Ah, dei os 2 milhões. Ok. Não, não. Por acaso, não. Não? Já tinha. Não, é de outro gajo. Deve ser de outro gajo, já. O dinheiro é do Barata. O Barata é podre. O que é que eu comprei foi o carro que anda na água. E que manda a mim isso, é isso. Este jogo é da parma, já. Já. Já está bem na parma. Um bocadinho. Já está a entrar em modo Saints Row, já. Para matar os gajos das botas, esse carro é um dos melhores. Porque aguenta com não sei quantos rockets. Por isso está a saber. Oh, Luís. É isso que a gente precisa. É o do tipo. Eu não quero dizer nada, mas... Aceita lá uma... Estava a me divertir, desculpe. Estavas a voar na moto? Não. Não, podes cair a apanhar. Ah. Devias era ter metido lá uma sticky bomb e rebentado com a moto. Pois, depois devia. E pagar depois o seguro. Sim. Mas não interessa. Depois o gajo não pode chamar a moto durante 10 minutos, ok? Por isso está bom. Vem as coisinhas todas. Dei play. Dei play. Ah, pois a Playstation 5. A mim não me chateia assim tanto o design daquilo. Embora o design da versão digital seja muito mais nice do que o outro. Ah, e sim. Ah, é da feio, mano. Estou percebendo. É por causa da cena dos CDs e ia sempre ocupar ali muito... Ah, sim, mas parece que fizeram a versão... Parece um tumor. Ah, é que parece que fizeram a versão digital... E depois... Ah, foda-se. Temos de fazer uma versão... Temos de fazer uma versão que leva a ser CDs, Dread. Então, pronto. Agora está aqui. E tem esta merda aqui a sair. O que é que a gente vai fazer? O que é estranho? Ah, preciso levar o... O curmo outra vez. Ou seja, se conseguir a bolsa de investigação oferece-me a Switch. Ah, a Switch é. A Switch. Não. Que se liga não. A Switch é fanboy da Nintendo. Eu curto da Nintendo. Eu não curto da Nintendo. Eu também não curto nada da Nintendo. Acho que não... Tive uma super Nintendo naquele tempo. A Nintendo 64 foi... Brutal. Cadê? Vou, vou. Daqui a bocado. A Nintendo 64, brutal. Tem dois jogos fixos. Vá, três. Dois. Pokémon Stadia 1, Pokémon Stadia 2 e o Super Mario 64. Tem o Kart, meu. Super Mario Kart, Super Mario Tennis, tem o 007, o GoldenEye. Sim, deve ter jogado imenso o GoldenEye. Não consegui passar a metade dos níveis. Não percebeu o que é que era para fazer? O que é que tu queres? Percebo, percebo. Também tive desses. Ah, velho, desculpe. Estás a devidar do meu puto barata, por quê? Eu não estou a devidar do meu puto barata. Nunca devido o meu puto. Estás bem. Olha lá, olha. Até, até jogo. Ainda agora, ainda passei o Pokémon amarelo todo, meu amor. Não, não é lá bem. Ai, não. Estava melhor para fazer? Não. Na quarentena, não. Literalmente, não. Jesus, esse Pokémon amarelo. Viste o Pikachu nível 100? Não, fogo. Não, não. Não, não. Deve ter ficado com o Pikachu para ir até nível 20 e depois caguei nele. Está no carro. O Pikachu é fixe, não é? Vapá, eu não gosto. Uau. Eita. Todos os Pikachus. O Pikachu? Como assim? Prefiro os Joltian. Os Pikachus são fixe. Não são. Não são, acho eu. Não são fixe? Não, como qualquer modo para do ita, acho que não são muito. Grande merda. Sim. Em comparação a outros de eletricidade, acho que não é sagrado nada. Compravas sempre o meu no Casino. O quê? Os Pikachus? What? Ah, para comprar Pikachu no Casino. Talvez. Uff, não me lembro. Eu sei que o único que sei que dava para comprar era o Porygon. Eu me lembro do Casino. Sim, eu me lembro do Casino. Era tipo aquela cena onde encontravas o tipo Rocket. Pela primeira vez, acho eu. O Celadon City é o que é que era. Só para ser o azul, cara. Vocês não são tão foda, né? O azul, vermelho e amarelo são iguais. Só que o amarelo tem o Pikachu. O que é que é? A cheira do cu e tem o tempo todo. O que é o mais fixe? Estás a chamar igual a quem? O Pichão Vermelho. Eu tenho os três, por isso. Não, 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 não. O Pikachu mais barato. O Porygon é um Pikachu mais barato. O que? Estou a perceber esta dica. Racismo contra os Pikachu. Não, não, não. O Porygon é que era mais caro. O Pikachu era mais barato. Espera aí. Vocês estão-me a estragar. Então. É para matar tudo. É para matar tudo. Ai, cacete. Uma pedra. É foda-se. Ai, é a coda-me. Olha para isto. Que aterragem bonita. Como fosse fazer uma amostragem científica com vocês. Mas eu sinto que ainda é cedo. A nossa relação com esses versos. Totalmente. Sinceramente. Eu, pessoalmente. Não faço amostragem científicas com pessoas. Vai, eu tenho que ir com um. E eu tenho que ir com o outro. E eu tenho que ir com o outro. Um deles não tem a weapon. Nice. Vou com a barata. Vou com a barata. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Isto não tem arma. Pronto. Ok. Queres o quê? Queres um beijinho? Estou-te só a dizer que isto não tem arma. A gente vai contra os helicópteros. Sim. Estás-te a ir embora e eles ainda nem se irão de lá. Estou ali a dar as voltas. Está-se bem, a gente vai testigar-te aqui. Não, vamos, vamos. Estás para ele, Luiz? Estou bem. Vai tentar custar caminho. Estou na espera. Estou sempre à tua espera. Eu comi um hetero e não tencione voltar. Aí, não te preocupes, Nuno. Estás preciso a este community hetero para ver se também reparam. Hã? Não é não reparam no quê? No Troiave? É de coisa? É isso? Não, isso não é uma cena. Não é uma cena. Isso é a mesma coisa que eu e o Luiz, a malta, se ir comer. Vai dar ao mesmo. Estranho. Não é uma cena. Eu percebo atualmente... Lamento desapontar. Eu acho que tudo é uma cena. Se quiseres uma ideia, eu vou te try hard enough. Tem coragem. Mas sinceramente, pá, não é uma cena. Queres ter filhos com o Luiz, quer, bue. Iam ser bem bonitos. Bue da porra. Não é um dos filhos que a gente ia ter, mesmo. Nerds para caralho. Nada disso. Nerds mais fixos que eu tinha. Ei, pô. Eu desvio. Foi o ponto. Foi o ponto, meu óculos. Foi o posto. Foi o posto. Agora foi o posto. É, o posto estava andando e parado, meu. Então, o posto fotou chega. Sai daqui, nerds. Estão enfiando-se na boleta. É, que o que é? É, a putz. É, que o que é? Espera. Olha aí, olha eles, putz. Olha eles, nós temos de nos ajudar, putz. Volta para trás, putz. Ok. I'm ok. Foda-se. Nós vamos morrer e a culpa vai ser vossa. What? O que? Você tem um carro blindado como nós. Mas nós estamos aqui a... Putz, eu já não tenho quase vida nenhuma. Vai, já estamos cá. Tem que meter um coisa. Tem que meter um... Mete colete, mete selas. Mete na veia, mete tudo. Mete tudo. Porque o Troy quer. O Troy quer ter filhos com o Luis. Luiz é que quer ter filhos com o Troy. Eu teria filhos com o Troy, não é boa? Eu também. Acho que toda a gente... É válido para todos. Coab. Também tinha co... Também tinha co... Não. Nada. Ah, 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 vou morrer. Ah, ah. Não. Mete colete, putz. Mete colete e come. Come. Vai com o Abed. Vai com o Abed. Olha aí, Abed na estrada, Jesus. Fica filhos com o Abed. Olá, meu nome é Hilda. Eu amo Abed. Mata os gajos. Mata os gajos. A gaja que vivia lá no servidor no jogo da cena do Hilda. Esta é a parte mais fácil. Troy fica com ciúmes da Hilda porque ela pode dar filhos ao Abed. É assim. Eu não posso falar que eu tive tão literalmente, não é? Se levar sempre tudo literalmente, todas as piadas, já. Claro que podes deduzir isso agora. Há uma vez foi isso. Até para o efeito cómico. Eu sei que não se pode brincar com estas coisas hoje em 2020, mas em 2007 podias. Rose do caralho. O problema do caralho. Jogo de merda. Como? Enfim. Tá, tá. Tá bom. Em 2007 tinhas Glee e éramos felizes com aquela merda. Acho que ninguém é feliz com Glee. Nunca vi Glee. Tudo bem. Eu vi os primeiros 5 ou 6 episódios. Não sei porquê. Tantos caralho. Naquele tempo. E aí, ué. E ué. Sim. Ainda assim, os episódios que em M&T sobre Glee são muito bons. Exato. Com Glee. É melhor eu. Na season 2 é que ficou mesmo mal. Ficou mesmo mal. Foi sempre. Acho que foi sempre. Uai. 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 Que Jesus. Qual é a míridia? Duas a ver o fundo do poço. É onde está Glee. É onde foram buscar aquela merda. Aquelas putas de cheiro Eu acredito Ah que li Bom Vocês só estão aqui a fazer merda e não percebo Depois que este carro não consigo entrar Ai 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 O que? O Ryan Murphy não sabe escrever O Ryan Murphy já fez outras merdas Quem é o Ryan Murphy? Ah esse nome é estranho Esse nome não é estranho E foste ver Hollywood Exatamente foi o gajo de Hollywood Eu também vi Hollywood Nem sequer vou dar uma chance Mas American Horror Story é bacana É isso É isso É isso Quem é que viu Hannibal daqui? Eu Marcos Viste Hannibal? Não O gajo tem poderes O gajo tem poderes Bucos Não O gajo é autista mesmo Não Não Mas ele é autista que se consegue meter Na pele do criminoso Na pele do criminoso Ao ponto de lhe foder a cabeça toda Porque ele está perto Porque ele está perto de ser um assassino também E a cena é essa Aquilo não é um super poderes Aquilo é Hennibal é uma grande facada No No gado No gado deixado Pelo Pelo realizador do Censos dos Innocentes Em que a senhora não tem poderes A senhora não tem poderes A senhora não tem poderes E não precisava mais de poderes Tipo o gajo investiga cenas Está-se bem Super detetive Qual é a necessidade? Eu não gosto de super detetives Acho que é um troco bem easy de fazer Tipo o gajo é autista Consegue ver cenas Tipo fuck you Investigar as cenas normalmente Mas ele está a investigar as cenas normalmente Ele está a ver a crime scene E mete-se na crime scene Mas de tal forma Que E mete tanto na mente O assassino E fode a cabeça toda Dias ver Mindhunter Olha pronto Agora dia vem Mindhunter Dias Mindhunter E depois dizes Esta trope estúpida do super detetive É um bocado Estou a cagar para a trope estúpida Estás a negar uma série que é Incrível Estás a ser teimoso Estás a ser teimoso Estás a ser teimoso O gajo O que tu faz de Hannibal Como é que o gajo chama-te? Grande ator Sim senhor Sim senhor Concordo E sim Tá Mas e que? O investigador Que é tipo A segunda personagem Mais importante Tem super poderes Não me importa Ó Leão Diz-lhe alguma coisa Eu não estou a perceber esta merda não É que aquilo é Só pela puta da imagem E só Só pelos Mindgames que os gajos jogam E pela relação dele com o Hannibal Puta aquilo Mindhunter Aquilo é incrível Mindhunter Tá bem Não estou a falar de Mindhunter Não estou a falar de Mindhunter Estou a falar de um canibal Mindhunter não é bom Não Estou a tomar cabeçada Não é Não o que? Não é Não é porquê? Diz-me lá Aceita a merda do convite Porque Mindhunter não é bom? Sim Porque Mindhunter não é bom? São só opiniões Pronto As portuguesas são uma merda Tirando o fator histórico As portuguesas são uma merda As portuguesas são uma merda Então A namorada dele na primeira season E depois A namorada com a outra A arranja Para encher exatamente o mesmo rol Na segunda season É só estúpido What are you talking about? É a mesma pessoa Ele não muda de namorada Quer dizer, muda na segunda season Mas depois ela não tem uma namorada De facto na segunda season Ela tem A outra tem E faz exatamente a mesma coisa Que o outro fazia com a namorada Quer falar do trabalho Quer explicar para burros O que é que eles fazem no trabalho deles Nossa, são um gajo difícil Compre a armor Oh, Luís Eu tinha Para ser o teu pai Oh, caralho Ah, play Esta merda Pá, estão aqui a falar mal de Mindhunter Não é uma boa série, meu Como é que não é uma boa série? E estás aqui e colou o relevo e colou assim Estás falando com os meus pais sobre isso Eles é que escreveram a dica, né? Exato Eles é que criaram o projeto Eles criaram, aprovaram Trabalharam nele Fizeram mais seasons Eu acho que é o runner durante uns anos Das keep Das keep Das keep Foi inteligente Obrigado Bom, está bem Pá, eu não sei o que é que vos vou dizer mais 0 a 10, Leon Quanto é que das a Hannibal? Diz-me É que eu dou um sólido 8 àquela merda Pá, eu como não vi Mindhunter Não sei muito bem Oh, pois, pois Pois é, essa merda, né? Pá, não vou-se falar Não vou-se falar Mas este caralho Mas este caralho está aqui a falar Tipo um episódio e meio E está Que chato O 9 ou 10 a Hannibal O 9 ou 10 a Hannibal Pá, não Não vou ver, não vou ver Da mesma maneira que tens os investigadores a explicar Os coisinhos e como chegaram à conclusão Ali eles mostram através de imagens como é que o gajo chega lá É só isto Ele não está a ver Nada, puto Olha, não sei o que é que tem mais Olha, não sei o que é que tem mais Mas, tipo Contrataram-te Para te venderes a série? Não, puto Só porque aquilo vai parar para a Netflix agora daqui a pouco tempo Mas já estava, já estava na Netflix a boer Ah não Estive! Estive durante uma cada tempo e saiu e agora supostamente vai voltar outra vez Pronto Olha, não vi Quando estava lá Mas agora também não ouvia quando voltar, né? Aí mostra bem O que é ter um cérebro podre Pois, claro Aquilo é tipo Uma Uma descida até À tipo À loucura da mente do gajo E depois o Hannibal a manipular as merdas por trás Uma cena particular E a imagem daquilo, aquilo é ridícula Tens super poderes Não era preciso É só isto? É melhor que o gajo explique tudo Não vai explicar tudo Tipo Sherlock Tipo Sherlock Não, não é melhor explicar tudo Mas também não precisas de Ou tipo Mindhunter que é o gajo a explicar tudo para burros Já ouvi dizer Acabei de ouvir isso Acabei de ouvir isso Não é verdade Mas pronto Não é? Não tens exposição como ao Caraças na série Claro que tens exposição Eles têm de discutir os casos, não é? Mas... Já fixe, ali não tens exposição nenhuma Tens aquelas cenas e pronto E depois o resto é a relação É a mente do gajo E a mente de assassinos Completamente fodidos dos cornos E Dispor Foda só O que é que está com isto? 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 Mas calma Não estamos a ir para ir Mas tu mete o coiso É pá, faz Já consegues ver? Já apareceu Que chato Perdeu no som de tempo Mostra bem Pois mostra meu Aquilo é ótimo meu Tá, não vou ver Até amanhã Olha comecei a ver Dark Dark? Bicho Ok Dark é um bicho do caralho É Puto E vai ficar pior Vai ficar pior Acredito Vai ficar pior? Não no sentido de mau Mas no sentido mais complexo Nice A mente não vais ver Dark No anti-time travel Bro, mas aquilo pelo que eu estou a perceber Aquilo é time travel feito como deve ser É Mas estou-te a perceber É Eu ser anti-time travel pode ser como assim Quer dizer, é e não é É e não é Mas não vou dizer mais Tá bem, tá bem Time travel nunca é feito como deve ser É que pode ser feito tipo uma vez É que pode ser feito tipo uma vez Se for feito num filme É aí para baixo É Ah Então está tudo a saltar Ih lá se veio o carro Pronto Lá foi o carro É com esta armadeira Lá vai o barco O barato Man mas eu estou a gostar muito de Dark Stark é fixe Tá muito Dark Tu gostou muito de Dark Estou a gostar muito de Dark Estou a gostar muito de Dark Já disse que estava a gostar muito de Dark É Não Não Olha Mas putz estou a gostar muito de Dark Esta missão é tranquila, estamos em normal. Ah ok. É em alemão? É em alemão, sim. É um gajo que tem que estar com o dobro da atenção. Sempre, porque senão não vai ter metade das merdas. Mas por mim está-se bem, eu também não sou o tipo de pessoa que não está com atenção a ver as séries. Enquanto estou a ver a cena estou a olhar para o ecrã e ponto final. É uma série para isso, para não tomares atenção. Por isso estou tranquilo, estou a apanhar as merdas. Mas é para a cena. Eu ando a ver The Naked Director. Uma série japonesa de Netflix sobre a indústria porn nos anos 70. É assim mesmo esta minha lista. Uma série japonesa? Como assim japonês? É anime. É anime? Não. Não é nada. É anime vou ver já. Animo vejo tudo. Animo vou já ver. Live action. Animo. Ai tu não quero. Estou a brincar. É com pessoas reais. É a mesma coisa. Estás a dizer que anime não é real? É, é, é. Só porque com câmaras diferentes. Assim, tem cara de quem vê anime. Tens. Tens Leon, desculpa. Será que quem vê anime acha isso toda a gente? Acha que toda a gente tem cara de quem vê anime? Ia não. Não. Achas? Não. Não. É. Vocês estão sempre a tentar forçar pessoas a ver essa merda? Não. Nuno é que está sempre a tentar forçar as pessoas a ver pocarias que ele goste. Como o Hannibal e o caralho. Não é. O que é? O que é? O que é? O que é? Claro que não vou ver os filmes. O único filme que vale a pena é o Celeste dos Incentes. Os outros estão todos uma gada merda. Estão a ver o Celeste dos Incentes. Mas já vi, caralho. Olha a merda. Isto é uma coisa que estás-me a dizer agora. Olha, caí, meu. Caí, caí. Olha, eu estou fodido com isto. Sabe porquê? Porque isto... A minha vida não é esta merda. Porque não é isto. Está-me da frente, caralho. Está-me da frente. Está-me da frente. Está a dar um alarme lá ao fundo. Mas não sou eu. Acho que vou morrer. O que é isto? O que é que é isto? What? Não morris... Também tem super a poderes agora. Agora tudo é super a poder. Agora tudo é a super. Andreas não pode ter uma arma alienígena. Não pode ter nenhuma arma alienígena. Não pode ter nenhuma arma alienígena. E num super? O que é que é que!? O que? O que é que é que!? O que mesmo.. Epá, que merda de barulho é este? É o alarme do ar Eu pensava que era lá fora Pensava que há uma dor Tipo, vá, olha, ultrapassámos todos os casos de covid possíveis Vamos na merda Já fomos Então estava já a dar o E acho que era assim que eles iam passar essa mensagem Tipo da perda Ah caralho, estão-me a dar É para aqui Não é para aqui É para cima É para ali Não vou ver o Tenna Há aqui um gajo Não vais ver o Tenna Talvez o gajo transforma-se em carro E não sei o que Tem que ser um autista Também fixe Aposto que tem um autista Exato Estou a ver as séries com autistas É o meu kink Cadê? Olha aí o gajo É tão influente que nunca ninguém viu Nice Não iremos mais influentes da história É É Alguém quer levar a Aydra? Ah, eu não me apeteço Tem de ser um de nós, não é? Não quero levar Ai, dou-me a dar Espera aí o barato Isso dá para dois Hã? Hã? A Aydra não dá para dois Não, não, não Vai tudo Pode ir Com vocês que eu estou com o Teclado Vá, então A Teclado é bom Ei, não deu mal outra vez É um par É que eu disparo É que eu disparo Escorte a Aydra para a drop-off Ok Foda-se É que estava ali um gajo Man Eu tenho de descobrir onde é que dispara nisto É no A A Está ali atrás Ah, está ali Boa foda-se Sorry Eu não sei Eu não sei Ah, já sei Ok Tchum Ih, eu já estou aqui para dar gajo Como é que se muda as armas? É no X Muito bem Ui 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 Tentamos Temos de rebentar com os Coisas Temos de rebentar com os Aydra, estás fixe? Para já Um gajo ali ao fundo Ok, já não está Um gajo ali ao fundo Ok, já não está Olá Isto que é contra um avião É a Aydra Isto é a Aydra É Há aqui um atrás que ela é Um é I Ah Uuuu O Uuuu Eita Por que é que ainda está um gajo na base? Estou no bar. Estou aqui na base. Estive na darp. Há de haver outros aviões? Não, não há mais. Há quatro? Na frente não havia. Não. Não sou o barato é que está a ouvir a música fixe. Nunca viste o Top Gun. Nunca viste o Top Gun. Ah, fazes bem também. Não, para ti é obrigatório fazer o Top Gun. Não sei. Sim, acredito que naquela época aquilo que tenha acordado muita coisa em muita gente. Talvez. Ah, é muito provável. Eu sei que o único gajo giro morre. Não, o Tom Cruise não morre. O Tom Cruise é giro. Oh my God, o Tom Cruise é giro. Não percebo. Tão aqui dentro dos aviões. Como é que... Olha aí dois. Vocês estão todos a dormir não? Vocês? Estavam lá embaixo a nadar. Ah, porque te lançaste do Coiso. Ah, para não perdermos a missão. Ah, claro. Sobre o porquê. Anda fofo, puto. Tom Cruise não é giro. Eu sei que não é giro. Tom Cruise é melhor. E vi morrer. Tom Cruise até é bonito. Olha. Não morro. Eu estou a perceber. Será? Ah, estou a ouvir o Top Gun. Também. quests de voce! Continuar. E, calo de medo. Orata, como é que isto está? Estás com medo? Tás com medo! Vem o outro giro. O Batman? Qual Batman? O Valcâmeles. Palmeiras. É um Batman que é giro. Não, esse também não é giro. Estão jovens. Agora que ele está me atrasando. Foi, sabes o que é que foi? Isto foi a Cristina. Isto não fui eu. Cristina destruiu um, me levei aqui. É que eu estava mesmo a entrar na cena. Ah não joga isto. Eu comecei a virar para a direita. Que merda. Mas está-se bem. Agora nós começamos a jogar aqui. É só matar os aviões através. Assim eles também podem ir de avião. E tentam não morrer. Estão a virar, não é? Está a virar de avião. Também já está a virar de avião. Estão a ser merda. Feio. Eu é que sou feio mesmo. Sou renda feio. Eu acho que não foram os Power Rangers que acordaram cena. É isso. É mim também. Que eu atento. É isso. Eu tenho um pedido de avião. Por que? São segredas de avião em夜. Notícias de avião em夜. Tão venda um fogo em夜. São segredo. Os Power Rangers. Eu quero os Hidras. Temview de avião em夜. Temview de avião em夜. Entend-se. O que será que é muito diabo? É um xix? Ah, tu não sei. Será que é um ref? É para sair. Porra, estes jets estão bem longe mesmo. Ardem ir entre estes. Olhe, eu já estou aqui mesmo ao pé deste gajo. Já, barato até em baixo. Já, mas está Hydra sozinha contra os jets todos. Estou aqui. Já estives sempre ao pé deles, eles não fazem nada, isso é verdade. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bruh Estes gajos mandaram-se sempre contra mim Ai o caralho Mas o que é que é a minha vida? Minha vida agora é isto? É Uma merda Aqui é outro avião Vamos cá outro avião Foda-te Foste contra os gajos Sim eles vêm contra ti Vocês foi a Kimberly Quem é que me acordou ser nas coisas? Hum Não foi para os rangers Não foi para os rangers As doces As doces Se alguém quiser conduzir o coiso Foi quem? Continua sem perceber o que mata Ah os zords Os zords Os megazords acordaram cenas Acordaram o furry em ti Não 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 Era da época do que aqueles Os megazords eram animais Meca furry Como é que isto não é uma cena? 100% que é uma cena Como assim? Steampunk furries É bom, é uma cena. Eu não quero o Hydra. Hydra não tem piada. Não sei como é que se usa, mas por aí... Deve ter sido tipo... É só levantar o cu e depois é igual ao jato. O meu está no teclado, man. É igual. É, mano. Tranquilo, velho. Não, mas aquele volto eu voo de outra maneira, meu. Eu não tenho nada, já estou. Vamos primeiro aos da esquerda. Os da esquerda são os que aparecem primeiro. É. Bora, vem cá. É. 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 Ah, é elite! Vais atrás de mim. Faz manobra de invasão número 2. Estou a fazer, vai a finge. Olha puto, nós estamos todos aqui no meio, chaval. Isto está a crédito. Caguei para vocês. Está aquele. Foi! Oh não! O estrofo! Acresce! Ai! Rental! Ai! Flying Formation! Vi! Acho que aqui não há friendly fire. Vou ir devagarinho. Não te juntes a mim. Ai o caralho! Tão bem! Estás a ver puto? Eu disse, não te juntas a mim. Eu estava quieto, chaval. Estava quieto. Eu deixei tarde. F***-se, bruh. F***-se, bruh. F***-se, bruh. Esta agora foi bonita. Estava só ali atrás a ver vocês andarem para baixo. Eu já estava a ver. Viste a dar uma voltinha. A malta estava a ver da perto. A malta estava a ver da perto. A malta estava a ver da perto. A alarma me assusta sempre. É, o apocalipse está mandando. É. Parece mesmo lá ao fundo nestes fones. Tab. Ok. Tab. F***-se. Tens de entrar no... Na Hydra para a cena ativar. É isso. Deve ser. Não, não. Estava a ver como é que se andava de arma. Foi isso o problema antes, sabes? Sim, sim. Por acaso, por acaso, reparei. Então e... Alguém está a seguir a série do Snowpiercer. Eu acho que é só tu mesmo que estás a ver tipo... No... Mundo. Acho que mais ninguém vê aquilo. Acho que mais ninguém vê aquilo. Acho que mais ninguém vê aquilo. Nem vale a pena. A não sei que haja alguém autista. Aí nesse caso. Nesse caso recomendo. Ah, gira. Viste o filme? Bom. E sim, múltiplas vezes. Não. 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 Oh Ana Cristina, as vezes o ai ai ai, é que é um avião a pede de mim. Tenta a comprovar o mantido. Eu faço caretas a jogar. O que é? A teoria é esta caralho. Quem é que alguma vez falou nisso? Nunca ouvi ninguém a mencionar isso na vida. O Cristiano Bale tem um sinal perto do olho. O Cristiano Bale tem um sinal perto do olho. Sim. Ele é bonito. É. Bem magro. Esquelético. É bonito. Ou ele foi mau batman? Acho. O Bale foi mau batman? Como é que és mau batman? O Adam West é o melhor. O Adam West não é o da série. Dos anos 60 sim. É isso meu. Mas é maluco. Todos malucos. Espera aí. Tu paraste a tua vida para ires ver a série dos anos 70 do Batman. Sinceramente. Quando eles dão um soco aparece. Pau. Pium. Pau. Pus. E sobem paredes. De um estúdio. De lado. Nada contra os anos 60. Mas pá. Não dava para fazer muito. Não há prova! Não. 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 Não, não. A capinha BDD era Yes! Eu vou morrer mesmo Estava a perceber o que é que estava a acontecer Estava a fazer skip? Não Acho que não Infelizmente Compreendo, é um Compreendo Ainda assim Só visto com olhos daquela época é que se pode Sequer considerado o Adam West como E se está para ver um bom filme do Vought? What? Ah, pois aquela outra região do Nolan foi bada fraca Yeah Justamente o Mark Knight, foda-se É da merda de filme Com merda Completamente Banha o meu Edward, por favor Isso é que vai ser Não, não vai Não vai Não vai Não Mas vocês sabem qual é que é o melhor filme do Superheroes de todos os tempos? Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Sabe qual é que é? Orgasmo Que que é esse? Não Não? Fã Fã? Já Não É o quê? É o quê? É o quê? Qual? Não sei o que eu falei Não? Estou a desapontar Ou melhor Estamos com a escola que é o melhor Uff Hum Dois filmes bons em três? São três filmes bons São três filmes bons É, são três filmes bons Não, não são três filmes bons também Desculpe-me lá, mas o terceiro é uma merda Pá Pá Não é extraordinário Não está ao nível dos outros Mas não é um mau filme Não é um Batman vs. Spider-Man, ok? É... I don't know, mas Posso... Pá Não sei quem vocês andam a ver em termos de cinema Mas aquilo é um bom filme Eu não acho que seja Todo o plot twist que... Afinal não era o Bane Era a coisa... Não, não funciona Nada daquilo faz sentido A training montage do coisa também não faz sentido Né Training montage de quem? Do coisa, do Batman Quando está no braco Não faz sentido porque Então está a treinar É só estupido É só estupido Ninguém parte as forças e treina no buraco Até conseguir trepar uma merda que nunca ninguém conseguiu Boy, ninguém é milionário e luta contra o crime Ninguém luta contra o crime Ah, pera, agora já estás ok com isso, não é? Agora já não é muito Não, mas é um filme super-heróis não É um filme sobre investigação criminal, não é? Não tem Não tem Ou tem E já estás ok com isso Não, 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 não Contexto 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 Não, 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 não Contexto nada então Ah, contexto nada O cara do que está ali no meio Está bem, mas é porque o resto do filme é uma merda também Não consigo sair da loja Vocês enfiaram os carros todos à frente da porta? Olha aí Agora eu vou para o caralho Sabem, não sabem ser Não sabem ser de ser O que é que foi isto? O que é que foi isto? Caralho Ninguém quer saber do Bane Eu fui para investigar Mas ninguém quer saber do Bane também Mas tipo Ah pá, agora é o Whitewashing Caguei para o Whitewashing Quanto? Então o Bane era aqui Agora é o Whitewashing O Whitewashing dos filmes de uma onda O que é que é para o Whitewashing? Já estou farto dessa conversa de merda Os filmes foram feitos há 10 anos Vão todos para o caralho Bom, bom Agora vão pintar os gás de preto E de castanho e o caralho Agora depois do filme Em CGI E calem a boca Fazem tudo Façam tudo assim Não, isso é pior Não pode ser essas coisas na Twitch E parem-me de chatear os corno Merda dos filmes já estão feitos há 10 anos Ok, agora eles andam muito E depois eles... Realmente ele sempre fez muita coisa assim A vida, foda-se Olha... Não é do filme! O filme é fixe! Cale a boca! Vai ser cancel! Todos os extremos! Foda-se! Não há um! Não há um! Não há um! Eu não sei até que ponto Existem assim Adaptações a BDs Tão fiéis quanto isso Não há! Não há! Brancos nos caribas! É o Camais! Iramas tão cheio de brancos! Cairns! Só Cairns! Nas caribas? Então é só Cairns! É só turistas! Certo, certo! Não, não é! E imigrantes? Não é! Tão nenhuma ideia para aqui? Caribas? Pode! O Orlando do Lume é o que? Descaribas? Está no nome? Está lá! É Orlando do Lume! A gaja magra do filme! É o que? É as caribas? A gaja magra do filme! É a gaja magra? Isso mesmo! Descaribas, meu! Agora, de repente... Há brancos nas caribas! Foda-se! Estão aqui na praia! O que foi das caribas? Não está no filme errado! Está bem! Tem os 5 filmes das caribas! E o bem! Não tem nenhum! Não tem nenhum! Está no verdade! O que vai ser esta? Oh, meu Deus! Comprei em coisa! Foda-se! Deixa! Raze! Raze! Deve estar no Aladino! Pô! Bom... É preciso apreciar as obras cinematográficas como elas são e o que trazem, não comparando-as à sua fonte original, muitas vezes, porque são trabalhos diferentes. Não pode estar à espera que um livro seja igual a um filme. Pronto! E o Nolan teve a destreza e a sabedoria de fazer a melhor trilogia do Batman de sempre. Portanto, xarope! Tecnicamente a única, mas sim! O Joel Schumacher não fez a terceira. Está bem? Se não... Infelizmente! Sim! Ainda este é mais nipples. Não consegui acabar assim. Pá! Eu também li os livros todos de Game of Thrones e... E quê? Queres apontado na mesma? I guess! Mas... Pá! Livros nem servem até o fim, por isso. Pois! E a CNS... Nas BDs... Todos os gajos que podem fazer a história que quiserem... Essa é que é a magia da BD! Portanto, também podes fazer o mesmo num filme! Não! Tem de estar igual, baby! Tem de estar igual! Mas qual delas? Há 88 versões! Todas! Dizem merda-te! Dizem merda a história! Tem de estar igual! Orienta-te! Tu é que estás a fazer o filme, tu é que sabes, caralho! Porquê que eu estou a recordar? Ah! Não sei como é que isso tira! Como é que isso tira! Como é que isso tira! Pelo meu gato! Não sei como é que isso tira! Está mal! Ficas com uma recordação! Desta série! Tem de estar só a ver como é que é! Stop Recording! Da por cima continuaste a ver a série! Sim, sim! Vi tudo! Mas com Elseworlds para o outro lado, Luís! Elseworlds? O que é que é Elseworlds? Não sei! Deve ser um termo qualquer a ver com o BDS! Ah! É o que eu disse! A história de... A ver vários... Ah! Mas é um facto! Ninguém está contente, meu! A malta só sabe mandar vir, meu! Ninguém sabe o que é e só sabe mandar vir com tudo! Cato! Cato! Morte pessoas! Inácio! O que é que é? Isso é incrível! Ninguém se desenvolveu com o que é isso! É uma merda! É uma merda! É uma merda! Não há... Não há cu suficiente! Não tem cu suficiente! Está no nome! 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 Está lá! S! E não há... Não há cu suficiente! Por isso merda! Não gosto! Nuno! Não! Não posso apoiar essa piada de merda! Vim-nos com este cartão! Entrei mas é todos aqui! Vá! Quem foi o burro? Estou chegando! Estou chegando! Não chegaste cá mais depressa! Estou pronto! E o que gostei da vida era mesmo? Como assim? Nada! Está tudo bem! Ah! Logo vi! Logo vi! Mac Miller! O maior! Mac Miller tem grandes filmes! Filmes de Mac Miller! Oh! Oh! Vamos até o helicóptero! Vai já até o helicóptero! É né! É melhor! Tem que bater estes gachos por aqui! Não sei! Só para a gente ter a ação! Pronto! Ficou para isso! Abra! Foda-se! Tem que ser um burro do outro lado! É do outro lado! Pá! É do outro lado! Olha! É assim! Caralho! Queriam trazer o carrinho! Não! Não fui eu! Eu até que esta verdade! Eu tinha uns que... tinham uns que ir de outra coisa! Estava lá o meu! Na rua! Ninguém quis pegar! É a história da tua vida! Exato! É! 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 Não dá! Não dá para trabalhar contigo! Não! Não dá! É muito complicado! Estou a ser banda mau hoje! É pá! Se fosse só hoje! É! 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 Tem que ser outro! É! Mota! Mota-me à alta! Para o carro! Há alguém lá em cima! Não consigo! Vá em cima onde? Vá em cima onde? Está ali! Está ali! Cuidado! Cuidado! Não queres com o carro! Quem está? Não tem a se rata! Mota-me a bater! Entrou-me ao caminho! Entrou-me! Tô-me! Eu tenho uma arma melhor. Ok, cool. Uma arma melhor? É. Forte. O assento da frente tem o canha. E o helicóptero também. Eu acho que... vivemos num mundo hiper criativo. Não é meio estúpido. Que roubamos um jato. Um caça. Vêm caças. Roubamos um helicóptero. Vêm helicópteros. Isto não faz sentido. Não porque os caças eram do exército. Estes gajos não são do exército. Eles têm caças. Tipo privada. Ou têm helicópteros. Incompetentes. A culpa é deles. Claro. É tipo conveniente. A culpa é do exército. Não é? É, é. Onde? Opa, cabra. Desculpa. 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 O que é? É chato. O People parece que já não sabe apreciar bem as coisas. As coisas são tão dissecadas. As coisas são tão dissecadas. Que já nada tem piada. Olha, já fomos. Pois uma pessoa que não gosta da cena, não pode não gostar da cena. E também já não pode gostar. Tens sempre alguém que vai foder o juízo só por gostar ou não gostar de alguma coisa. É uma merda. É uma merda. Na vida é uma merda. É. Mas já não pode ser fã de nada. Principalmente coisas que são tipo... Principalmente cenas que o People curte. No geral. É isso aí. Então não podes gostar nunca. É. É. Só porque são pilotos antes. Foda-se. Não percebo. E pedófiles. Qual é a cena? É. Não pode gostar de pedófiles. Opa. 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 Kick rapper não é rapist. É essa a minha questão. Opa o que. Opa. Kick rapper não é rapist. The rapper of the illist. The rapist. You are a rap pest. The rapist. So yeah. Não se cara não haver esta discussã... Vou. No concelho do rap em Brooklyn, sim sim. em 1973 juntaram-se está documentado do Hip Hop Evolution está documentado muito importante muitos né já estavam lá estão todos em força mas pronto e toda a gente decidiu por unanimidade que seria rapper e não rapist 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 não rapist faria pá, pois fizeram muito bem muito bem foi uma excelente decisão eu acho estamos a gostar muito está extremamente divertido está a ser bom pá só sei que o Markiplier está com 12 mil pessoas a ver e nós temos 3 vamos falar-se para mar vamos falar-se para mar e está a jogar Farming Simulator nossa mas é para caridade é para caridade não é é sempre isso ainda existe sim graças em contrapartida o próximo nível está em live e só tenho 15 pessoas a ver próximo nível o que é isso? era uma plataforma de gaming do início dos anos 2010 não foi tipo lembram-se do My Games? não o que? o nome do My Games o que estás a falar? era um site de jogos Tuga e depois teve um programa nessa irradical sobre jogos e pronto os fundadores depois separaram-se e fundaram o próximo nível eu não fazia ideia dessa merda pois Paulo dizes 3 mas isto não são 3 um deles sou eu outro sou eu é o leão temos o leão depois temos tu não contas ah eu não conto então pronto temos aqui alguém ah não é o Kima ok mas posso fechar o stream se quiser não 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 é não é um gajo que é ainda mais é não é não é não é não é o leão pode fazer o meu outro outro obrigado o meu loading também está complicado sim sim pode o Nuno o Nuno está com o Tilos vai ah está fixo o audio está mal o audio está mal é só as nossas vozes acho que é só quando se fala em doações se quiseres doar é na boa serás por exemplo o nosso top donor claro põe o link do Pedro tenho de o meter como mod ah sim é o nosso mod para se moderar a ti próprio leão é o nosso mod espera aí já estão jogando não não ok como é que eu meto mod ah não como é que eu não te estás a mostrar os bastidores não estou a mostrar não eu meto só mod mas só estamos os 3 mod fecha e mod olha leão é o mod pronto leão putz nunca tiveste tanto poder nesta neste podcast stream bruh chega só aí então então bora fazer um pico desculpa aí se estavam a divertir-se em mim seus malandros barato até o carro mais bonito só porque é cor de rosa logo vi mas tem o neon bonito por baixo olha comprei as cenas e agora tenho bom áudio olha estás a ver meti o gajo em modo agora tenho bom áudio está a ver está a ver como é que nós somos para ti e tu estás a dizer que nós somos bem haters eu não sei eu não sei quem é não gostamos doar provavelmente foi o Luís que disse mesmo leão eu saíste com um ranto todo extrema direita este é que é a última coisa ranto extrema direita oh diabo então quanto foi foi que horas quem foi o bom ninguém viu ninguém viu literalmente foi isso não quer ninguém ver eu tive um reto para de me feder os corpos isto não é isto isto não é extrema direita isto é rente porque é que as minhas tatuagens das mãos passam para as luvas isto é bem estúpido não é que passam para as luvas como assim tipo as tatuagens como é que tem as mãos passaram para a luva estão agora em cima da luva não vejo não vejo nada disso tu estás em cima da luva vermelha não vejo não ouvi nada disso estou a mentir estou a mentir é pá deve estar estou a mentir este é o último setup acho que sim vai anda lá deixa que merdas não é foda-se então a lá parece a condução espetacular foda-se foda-se viste este é meio estoque ao drift defetido eu ia te fudir aaa caralho olhei para o chat eu não posso estar a conduzir a olhar para o chat isto é contra as regras da condução o leão está-me sempre a mandar mensagem eu tenho que pedir o demorador dá-me a ter me dado a vista ai 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 o rth foda-se é é ó ó há muito medo compreste o lençol de água na estrada meu o lençol de água fui o lençol de o lençol de água olha eu não me soube olha o menino bateu naquele carro estava ali no pão e eu passei não me refere tanto juve Isto é trazido... Vida de carro. Que agarra-se mais à estrada. Mas até agarra fixe. Um dos piores, gente. Mas este... Isto acho que é um dos que tem pior handling. Pior? Pior, pior. Agora está sempre a escorregar nas curvas. É para quem tem minhas. Vocês têm kitunhas? Ou como é que é? Está bem, mas é chato de conduzir. Kitunhas! Kitunhas! Árvores. Estou e rezes a doitiva com vampiros. Ah, bonito. Lubisomens também. Lubisomens e vampiros. Ah, pois. É o Resident Evil 8. É o Resident Evil 8. Não vou jogar. É o Resident Evil 8. É o Resident Evil 8. É o Resident Evil 8. Village. De facto, o Lombi já vai cantar. É o Village. Mas não sei não. Mas é tipo a continuação daquele em First Person. Sim, sim. Estes não gostei. Esse era bacana. Eu curti desse. Espera aí. Não curtiram? Não? Não me dá na cabeça também? Sim, um pouco. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito. Porque eu gostei muito mesmo. Está fixe. Ah, estava fixe mesmo. Era bacana. Sim. Sim. Sim, Nuno. Sim. Olha o gancho. Obrigado. Estás a gozar comigo. Eu sei. Mas obrigado. O que? A ver. Pois estás. No meu carro. E estás a gozar comigo. Porra que este é longe para cacete. Está de chuva. Não fica mais pirata. É. Foda-se. Pedras. Oh não. Carrei sem querer na motor. Carrei sem querer na motor. Está-se bem. O que interessa é onde vais chegar lá. O que é que saiu? Do carro sequer? Um barato morreu. Sai do carro. Carrei sem querer na motor. Foda-se. Água, 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 áras, acあっzim! Isso aí acontece a tob ? Vou ter de espetar o jato se eu falo do carro meu. O Chris, o Chris é muito popular em cenas em certas partes da web. Ele olha, boa. iyem? O Chris, o Chris. Que é o Chris? Ah, Chris. A questão é qual versão do Chris? A do 5? É do 5. Há 50 e eles não conseguem, não sabem o que é que vão fazer com o Homem, coitado. Foi diferente. O Chris é mais popular do que o Leon, Leon? Ah. Hmm, Leon, desculpa. Leon. Leon. A versão do Chris do 6 não era muito diferente do do 5, porra? Não. Acho que era mais ou menos uma merda. O do 5 está tipo mega maçudo, não é? Sim. Ya. Tu não faz. Parece o da Rock. Aqueles anos todos vão estar contra zombis, para ver se não ficavas assim. Não, porque não tens esteroides para ir à toa. Tipo no Apocalipse, acho mais. E proteína, há quem ainda produza proteína. E quem é que tem o tempo para levantar peso no Apocalipse zombi? Provaram. Se tivesse a dar chinada a zombis o tempo todo. Tivessem com um grande braço. Yeah. Uhum. Pai, eu sei se tu... Se tu é crâmes, há alguma razão de estar os pulos, pá. Yeah. Tás chingado, mo? Manda-te já daí a zombiceira, mo? Não, então, o que é isto? Sou o condutor? Não, o que é isto? Está a andar! Isto está dizendo ao carro mesmo à frente. É isso, é isso. É para agora passar por cima daquela merda, não é? Tens mais do que espaço. Pelo menos a cada porta até digo o cara. Não vai a aquele lugar. Vai para dentro. E se eu desligar e voltar a ligar, o que é que acha que vai acontecer? É, pode sentar. Não vai desconfigurar isto tudo? É o que é. O Carlos, sim. O Carlos é mais. Não? Ok. Ok, desculpa. Estava aberto. Oh! Fiche. Agora voltaste a entrar no jogo e... Está bacana. Pelo menos... Ah, não. Não está. É? Ele expulso da mesma. Eu brincava com os caracóis do Carlos. O Carlos está sexy neste remake. Está. Estou a espera que este remake saia a um preço interessante. É tanto caro. Trinta pau é muito caro. Tu mais tens duas horas de jogo, pá. Ya. E por aqui... Não apetece. Não apetece dar trinta pau. Por remakes é muito... É... Luís, tenta meter o jogo em... Window de modo. Ya. Tu estás a fazer... Stream... Do... Do ecrã... Ou da aplicação? Da app. Acho que. Tenta fazer do ecrã. Não. Pelo menos... Mas é pá. Está animada esta vez. Como sempre. Estou a pensar no Carlos agora. estando... Yeah... E o Jimmy Pichon está um chile sandwich uff. Está ótimo. Chile sandwich. Yeah... Com o Carlos. Um número de serrana clássico. Chile sandwich... Com o Carlos. Não é f Tida. Não é nada. Nem perdemos a moeda nem nada. Nem perdemos nada. Para coordenados. Isto é para matar os gays, não é? E o leitor da vossa. Está bem pai, não quer saber. Sim, está bem. Vamos com o silenciador ou lá vamos à rub? Acho que isso tem que ser com o silenciador. Acho que não podes ir à rub desta. Então, ninguém vai? Não temos de ir a... O que é que está? É que vai sair um lá dentro, sabes? Sim. Não podemos matar os que estão aos pares. Os gays reparam. Podes matar mas tem que ser... Tem que ser os dois a disparar para os dois gays. E se calhar a melhor a gente entra por além. É, deixa passar o... Deixa passar o coiso. Oi? Oi? Já ativaram o coiso. A ver. Quem é que deixou aquilo no meio da... Quem foi? Oi. Oi Luís, meu opa. Oi Luís. Estava sempre a ver. Já foi o teu nome que apareceu para isso. É que eu fiz. Eu acho que o carro tem de ficar lá no sítio. Não sei se estava no meio da estrada. Estava no meio da estrada. Estava no meio da montanha. Mas porquê é que o gajo... É que ele parou e passou-se... Porque a cena do carro é maior que a dos gajos. E a gente não devia estar... Mesmo atrás de uma cena qualquer. Para nos esconderes. A gente entra já lá para dentro. Depois aquilo dá para desviares bem do carro lá dentro. Para te esconderes. É que estamos aqui a matar de longe... Mas não é preciso. Tem várias guardas de meriwether entre você e a bê. A bê está perto do principal pão para a faculdade... E a sua primeira generator. É onde a EMP vai fazer o mais dano... E onde é o menos provavelmente de ser descobrido. O mais dano que a EMP faze... O mais dano que a EMP faze... O mais e o mais... O mais e o mais... O mais e o mais... Então... Não conseguiram matar o gajo? Não. Falhou tudo. Só vi... Foi tiros a passar... E a acertar... Não no gajo. Estás a ver? E quem é que está dentro do carro? Não. Estou eu? Mas não é para estar? Porque não. Epa, eu não sei. Fiz isto. Mas tens de ajudar a matar, pute. Sim. Só se tiver que fazer isso... Eu vou andar... O objectivo é levar o carro lá para dentro. Sim, sim. Está bem, está bem. Também é verdade. Então deixa-me botar o gajo, vai. Passa-se com a minha pistolezinha tipo merda. E mata a pessoa se quiseres. Mas tu não tens... Tu não tens... Sniper com coisa? Não. A minha não está com silenciador. Eles deviam dar... Sniper com silenciador aqui, quer. Não sei. Não... Espera aí. Deixa o gajo... Já estão ali dois guardas. Espera aí. para. Para. Urgorto. Ah... Sem Sniper na mão, a malta corre mais rápido. Ok, estou cá dentro. Agora o carro vem... Olha o Luís, olha o Luís. Pronto. Esperam por mim? Pronto, pronto, pronto. Fica aí, fica aí. Só se matarmos os gays. Fica aí, escuta aí dentro. Deixa os ir. Ah, já te viram. Quem me viu? Sorry. Pronto. 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 Estes dois gajos. Eu mato o da entrada. Vocês matem o outro gajo. Está bem? Todos os dois matam uma pessoa? Matei-o os dois. Obrigado. Falhei-o agora. Este é para querer viver em ti. Agora sempre a correr, sempre a correr. Tirem a Sniper da mão para... ...quererem mais de peça. Aqui atrás em principio já ninguém te vê. Mas tem aqui a parede. Estás a subir? Estou só a ver onde estão os gays que eu já não me lembro. Já não pá. Estou a ver ali um. Eu acho que eles estão lá em baixo. Estão em 3. Um está na estrada a chegar. Estes agora estão lá em baixo. Estás a ver os 10 gays branco. Ao pé da carrinha. Eu não sei se a gente não vai... Ah já vi. Já vi. Queres acertar no da direita ou no da esquerda? Estou no da direita. Ok. Está bem. 3. 2. 1. Agora está aqui agachando debaixo de nós. Agora vamos por aqui. Estão ali umas câmaras. Estão ali umas câmaras. Digo um gorro. Evei isto de巴 enzymes. Aperce sem ser. Vₓ Devo Iũ ao fundo. Acertou a göra. Está aqui esse gajo. Já mataram. Ficou dois pierres ali em baixo. Acham de Scene 2. Será que nos subirmos a escala incalculadas? Se calhar conseguimos abater o único campo? Estás a ver a chave!! Put s'molvo. E created... A câmararia está virada para dentro. Vamos só de lado. Estou a ver os maidenes capaces de dentro. Eu estou a fundo tudo. Espera ai, espera ai. É que eu nem estou a ver onde é que tem as câmaras. Ah pois. Alguém já passou. Estás aí por cima é? Já. Olha lá, saíram dois gajos agora. F***. Dois cientistas. Foi eu. Foi o quê? Foi a câmara? Não, deve ter sido algum gajo que estava aqui atrás que não estava marcado no mapa. Não, eu vi alguém mexer-se. No mapa. Ok, tem que ser sempre por baixo então. Ok, por baixo das câmaras? Não, ali por onde está. Deve ser, não está a ver as câmaras. A gente deve ter que as destruir. Ao mesmo tempo. Interessante. Tchau. Maravilhoso. Maravilhoso. E tudo é a entrada. Ok. Estava apontando mesmo para a cabeça desse gajo. O que é que se passa? Fui eu? Não. Eu? Fantastário. Como sequer? Não pode matar aquele gajo lá ao fundo. Um gajo. Ou que matámos? Não sei se... Não tem ninguém. Não estou a dizer. O gajo que eu matei. Sim. Só seja porque eles estavam ali dizer que os gajos também vêm e os dead bodies. Pá, não sei. Vamos tentar não matar o Wesley. Não tem ninguém. É. Você vai para me matar toda mãe, jovem. Eu não quero um Get In Your Way. Ai, cara, vocês estão... O que iria a máximo? Pode matar aquele gajo ali ao fundo de tudo, é isso? Esse pode, eu estou a dizer aquele que eu matei ali do outro lado. Então vou matar este, da direita, ao fundo. Então o que é, o da esquerda é que não podes matar, é isso? Pois é, é isso que eu estou a achar. Então vai, então vamos seguir para aqui. Vamos matar os leis cientistas. O que o da esquerda? Tá, tá bom, estou com a da direita. Um, dois, três. Olha, 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 já estão. A ver. O puto aqui mato, está a fazer donuts. Não, não, fui eu, fui eu. Ou menos fui eu, diz aqui. Mas foi quando matámos os cientistas. Então se calhar os cientistas não é para matar agora, é só depois. Não, mas a gente há bocado matou os gajos carméis. Então vamos tentar ir tipo por baixo. E matamos os quatro ao mesmo tempo. Dois cientistas e os dois guardas, estão lá em baixo. Mas o outro está a fazer donuts, feliz se não pode. Mas a gente orienta-se. A gente pode matar os dois soldados primeiro e depois a gente mata logo os outros a seguir. Sim. Se precisarem de ter um quarto de tiro, digam. Mas não tendo sniper é complicado. Afinal, tenho. Eu acho que eles dão. Como tinhas dito. Faz sentido, agora não vou não ir. Oh, está bem, está bem. Vai, dois, vai. Deu enfiar aqui assim à toa. Mais vem aqui e limpa aquele lado fundo. E depois... Aqueles dois pontos pequeninos devem ser cientistas. Aqueles que eu estava a pensar que eram câmaras. Devem ser cientistas. Deve ser esses gajos que é que estão a ver. Agora vamos aqui por baixo. Vamos matar os guardas, que eles é que têm o cone maior. Primeiro. Então guarda lá em cima, não está? Aonde? Ah, não está. Ah, aquele que a gente deixou a coisa. É. Estou com o da direita. Então eu vou a da esquerda, vá. Um, dois, três. Foda-se. Foda-se, pá. Como é que você falhou esse tiro, velho? Porque... Quando mandaste o tiro, o gajo quando se levantou, o tiro foi entre as pernas dele. E eu disparei, mas foi aquele minissegundo, o gajo tipo de coisa. O objetivo era fazermos até o heist. Era, não era? Está quase até o heist. É, é logo a seguir, o heist até não é assim tão demoroso quanto isso. Não. Esta missão aqui é uma pizza, meu. A dos aviões é que foi. Ah, essa não me lembro. Não me lembro dessa ser complicada. A porra merda dos arbustos, meu. Pô meu, como é que eu consigo falhar sempre aquele tiro naquele gajo, meu? Estás com o comando? Não é porque estou à espera que ele ande mais depressa e ele depois não anda. E o tiro passa a dizer para a frente. Ai, que creces. Não há espera de ser atropelado, meu. O que pensas que eu sou? Epá. Não respondas. Não respondas. Não respondas. Ok! Estou no lugar de estar de pé! Conta tu! 1, 2, 3 Eu ajudei! Já está! Eia com caralho! Olha os cientistas! Estou no da esquerda! O da esquerda? Estou no da direita 1, 2, 3 Ir ao mesmo tempo e tudo! Agora onde é que estão esses dois cientistas que estão aqui? Acho que eles estão lá dentro! Vou ver um ali ao fundo E agora nós aproximamos-nos e eles vão tipo aparecer! Por isso fica preparado! Com o sniper? Olha! Estou com a direita! Estou com a da esquerda! 3, 2, 1 Agora está um gajo a andar! Andar onde? Ou é lá de cima! É o gajo lá de cima! Que a gente não matou! Ah pá! Espera aí! Que o gajo se calhar vai ver! Espera aí! Queres ir lá? Não está! Está aqui a esquerda! Eu vou lá! Depois tu e o Kimato matam aí os gajos! Mas ainda não são todos! Estão aqui os dois! Ao pé da carrinha! Pois! Vou ver mais cones caralho! Estou? Ou estou a ver mal? Está um gajo a ver-se lá em cima! Também acho! Ele está cá em cima mais um! Espera aí! Acho que anda de um lado para o outro! Ah! Andar aqui a alingar as mães lá em cima! E depois é que fica o cientista e o soldado! Espera aí! Onde é que esse gajo está? Está lá! Eu não consigo ver esse gajo! Está lá em cima! Está lá em cima! Está lá em cima! Está lá em cima! Estou a percurrimento! Então! Será que dá para subir por ali! Luís! Vai ali! Vai ali por cima! Não! Vejo! Estás aí de carro! Eu vou lá! Espera aí! Vais lá? Já! Vais lá! Daqui não vejo o gajo! Ah! Vejo mas está no meio dos tubos! Yeah! E o gajo está sempre para andar! Sem queixar! É só um! Eu acho que consigo! Cuidado que o gajo pode estar quase a ver! Mas se conseguires, dá-se! É que tultaca! Já está! Já está! Já está! Então vamos matar os gajos lá do fundo! Fica o soldado! Ficas com o cientista! Vai! Um! Dois! Três! É isso! Bora! Bora Luís! Vamos embora! Pô! Mãe que se o clima! Se quiseres propósito! Melhor! Melhor! Mas se fosse eu conduzir isso, não ia acontecer! Ah! Claro! Tu tens de estar à frente do carro! Seguiste a atravessar a estrada! Não estava a passar! Não sei do que falas! Ainda vou jogar muito mais tempo. Tenho-vos a passar minhas para amanhã. Já fomeiras, caga nisso, já vem-me. É para fora eu não apanhei. Ah, não, não, não! Caramba! Assistam noites! Plot! Não dá para vir neste carro. Ah não, foda-se! Vai ir a pé, ir a pé. Estou aqui, estou aqui! Ganda leão, ganda leão! Epá, mas vai aqui, já estamos no fim disto, epá! Isto já não é nada, ou ainda vamos fazer o último. Se caso, até fazemos o último. Epá! Já não, já é este carro. Fica para a quinta, fica para a quinta. Está-se bem, está-se bem, está-se bem. Oh, não! Normal. É a cena normal. É a cena normal. É suposto. Conforme fico de caminho a ti, mas tem... Não, espera, não... Não vêm aí os... Os e-surgents agora pela estrada? Ah, capaz! Não, mas estão saindo o meio dos montes. Eu já não me lembro, mas... Estou a ver ali um gajo com umas luzes. A vir a abrir. Sim! Não tem tido! Um... Chute! Não tem maio! Não tem maio! Não... Esta também acabou agora, por isso... Tem quinta, tem quinta! Tem quinta, que fora estamos aí outra vez. É pá, aquilo de certeza que... de certeza que era aquela carrinha aberta podre que lá tava que dava para a gente pegar, não é? Eu acho que sim! Eu acho que não faz sentido! Mas está-se bem, fomos a pé! Fomos a pé, a pé também é válido! É isso, tá bom! É válido! É válido! Tu deve ter sido, a primeira vez que a gente tava a fazer, quando eu tava lá em cima, deve ter sido quando o Chino tivesse... Apanhado! Ah, rapaz! Não ouvi nada, porque... O GTA dele começa a fazer loading, o áudio dele vai pro caralho! O que? É! 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 Ai, caceta. Cansado, pá. Oh, rabo de Quinjil. Foi um dia muito longo. Cansado vai dormir. Cabrão fugiu. Cão do gato. Olha o Quinjil, olha o Quinjil. Não dá pra ser. Quinjil. Meu dedo e com o rabo na cara. É o costume. Ah bonico. Bom. Está a fazer loading? Já entrei. Entrei. E roubaste o meu carro? Não este é o meu. 100% que este é o meu. Não sei. Tu é verde. Não é o teu. É verde em cima. Ok. E é isto. E adeus as pessoas que não estão aqui. É isso aí. Obrigado por terem visto. Pessoas que não estão aqui. E aí estamos aí. Até quinta. Adeus. 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 liaris. Até quinta meus amiguinhos. Fazer unears stream. Fazer um duel. A que? Um duel ao homem. Não me atropeles. Está só a ser cedo. dos duelos ao homem ele é que não é homem pois eu é que sou o cancel no meio disto estou-vos a ver Aizar não estás não ainda estamos lá foste apanhado tchau tchau